Como se deu essa apreensão de droga e de produtos também de origem ilícita? Sim, nós fomos averiguar uma denúncia que havia um endereço que o indivíduo estaria lá com pneus de furto ou roubo, aqui na rua Hungria, nº 48. Deslocamos para o local, chegando lá já da rua, descendo, já percebemos alguns pneus ali, adentramos ali o corredor e no último barraquinho a gente já viu uma pilha de pneus, de uma porta entreaberta, e lá estava o indivíduo manuseando algo. Adentramos ali, fizemos aquela abordagem padrão e percebemos que ele estava manuseando aquelas drogas ali, ele estava deschavando e fazendo porções. Daí na revista, no interior da casa dele, localizamos aqueles três tijolos, e não tem mais um pedaço aqui, de maconha compactada. Então ele estava embalando drogas ali. Como a gente saiu em procura da vítima dos pneus e logo ali vizinho, tem um cara que trabalha com pneus e já tinha sido vítima de furto, ele veio e reconheceu, sem sombra de dúvidas, aquela carga de pneu, e o carrinho, inclusive, e tinha esses objetos aqui também de procedência duvidosa, que também se os pneus são furtados, possivelmente esses objetos até personalizados ali podem ser de alguma vítima. Então foram apreendidos também. Então ele está incorrendo aí, possivelmente, no crime de tráfico e receptação. E também nas pesquisas dos antecedentes criminais dele, constatamos que ele é procurado pela justiça. Por qual artigo? 129, possivelmente em violência doméstica.